Uma vez me disseram que cair era bom, que cair nos ajudava a nos reerguer, pois quando caímos encontramos forças que muitas das vezes não sabíamos que tínhamos para levantar e assim seguir com a vida. Contudo, fiquei observando, pois nunca fui te cair tanto, mas naquele momento eu me sentia em queda livre, e ali eu percebi o poder da queda. Em outro momento da minha vida, percebi que as pessoas têm medo de cair, mas muito medo mesmo. Certa vez, estava em um processo seletivo, e tive que vender algo, no caso, era um patins. A venda seria para um diretor, e a primeira coisa que ele me perguntou era se o produto não era perigoso. Prontamente, respondi a ele sem hesitar que a filha dele iria sim cair, que existiam equipamentos de segurança para isso, mas que a queda fazia parte de todo o esporte, e que ela iria melhorar cada vez que ela se levantasse. Neste momento, lembro que muitas pessoas acharam errado eu falar o que falei. Posso até não ter perfil para ser um vendedor, por ser honesto e jogar a real, mas o ponto é, realmente não queremos que as pessoas se machuquem? Aí eu lhe pergunto, como as pessoas irão aprender se elas não caírem? Como iremos melhorar a nós mesmos se só queremos estar no seguro? Ou como esperamos superar as dificuldades se todos os caminhos forem tranquilos? Será que nos tornamos uma sociedade superprotetora, que ao invés de ensinar como superar as dificuldades, nós a evitamos? O quanto mal podemos estar fazendo as milhares de pessoas que passam por isso? Logo, todos esses questionamentos se tornam reflexões, que deveriam movimentar a mudança, pois quando observamos que as pessoas mais fortes são aquelas que lutaram, superaram, se reergueram, caíram, mas encontraram forças para serem algo a mais, superando barreiras e se tornando alguém que talvez nem elas mesmas acreditavam que fosse possível. Logo, o que a vida nos ensina é que cair nos faz aprender, cair na real para entender o mundo e a nós mesmos, que existe um poder invisível que vem junto com qualquer queda, que devemos estar atentos e que podemos usar essa energia para não ficarmos no chão, e assim nos indignarmos e usarmos essa força para levantar, olhar o horizonte e finalmente dizer a si mesmo que iremos superar aquela dificuldade. Que encontraremos algo muito melhor, mesmo sabendo que os dias não serão fáceis, pois as quedas não mais nos assustam, porque sabemos que elas nos ensinam a sermos mais fortes, sábios e preparados. Que chegaremos onde mais queremos, onde nossas vontades e sonhos serão conquistados, e poderemos finalmente entender que a vida é igual em um esporte, que precisamos insistir e treinar e errar para aprender, aprender para evoluir, e assim compreender que cair, na verdade, foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve! E aí E aí E aí